Agora eu vou falar sobre o livro O Espetáculo das Raças, de Lília Moritz. Ele é um livro dividido em seis capítulos, uma introdução e uma conclusão. E ele tem como objetivo entender as transformações da teoria racial no Brasil nos anos de 1870 e 1930. Ele retrata como surgiram as faculdades no Brasil e ressalta, salienta, que surgiu como uma forma de tentar resolver os problemas que estavam acontecendo localmente. O objetivo com as faculdades no Brasil era conquistar autonomia no pensamento, na Constituição, se afastando dos pensamentos estrangeiros, das influências estrangeiras, tentando fazer uma coisa mais local. Nesse período, os jornais e as revistas tiveram grande importância, pois eram por esses meios de comunicação que se passavam as informações que ocorriam nos debates, eram por esses meios. Para resolver os problemas que estavam acontecendo, foi criado dois centros de faculdade de Direito, que no caso foi a Faculdade de Direito de Recife e a Faculdade de Direito de São Paulo. Foi criado esses dois. Inicialmente, a Faculdade de Recife foi criada em 1827, foi inaugurada em 1828, e era sediada no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Porém, foi transferida para Recife, pois nesse lugar anterior, em Olinda, era dada pouca importância à faculdade. E por ela estar sediada em um mosteiro, a igreja se sentia no direito de participar de forma ativa, se sentia no direito de influenciar, então sofria muita influência da igreja católica. O que não agradava muito as pessoas lá da faculdade, pela igreja estar influenciando, e isso incomodava. Já instalado em Recife, os intelectuais, eles procuraram afastar o direito da religião e aproximar ela do status científico. Eles deram ao direito um status mais científico, aproximando da ciência e se afastando da religião. Outra faculdade que foi criada, que eu já falei, foi em São Paulo, a Academia de Direito de São Paulo, que foi inaugurada em 1828, e também sofria com os mesmos problemas que passavam em Olinda, na verdade. Também era sediada, na verdade, essa era num convento, mas também ligada à igreja. Então, tinha o mesmo problema, sofria influência da igreja, o que não agradava muito aos intelectuais. E ela era sediada no convento de São Francisco, porque era um convento grande, a condição era favorável e o tamanho também. E não agradava muito essa influência que a faculdade sofria pela igreja. Já os profissionais dessa faculdade, eles focaram principalmente na militância política, no jornalismo. Foi criada uma revista na faculdade, da faculdade, na verdade. E eles focaram no jornalismo, na literatura, na advocacia e na ação no interior dos gabinetes. Eles procuravam dar um ar mais científico à faculdade, tanto a de Recife quanto a de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.